O bico da porra Tocando com a minha terra Canguru Ixi, squad aqui, cachorro Não, velho Olha lá, marcando o chat Ah, tá indo pra... Ai! E patinho Que isso, velho Mano, o estrelador já tá vindo aqui, velho É isso que não pode Tem um aqui Onde o tiro? Socorro Onde que o outro tem que o outro? Tiro aqui Atiradeira lixo Caralho, mas você está tomando um V3 pro Nobru no mobile, velho Que porra é essa, rapaziadinha? Pode parar de jogar já Pode parar, pode parar Tem um cara, não foi que tu matou No morro daí da... de Catu, tá ligado?